Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dará atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da rosa O meu pai foi vaqueira, minha luz é grossa Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro, mas trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero você, só quero você, eu só quero você Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você, eu só quero você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dará atenção, então escuta o que eu vou te dizer Sou filho do mato, eu venho da rosa O meu pai foi vaqueira, minha luz é grossa Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Eu não tenho dinheiro, mas trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero você, só quero você, só quero você Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você, eu só quero você Simbora menino e servoado de forró Repertório novo pra galera curtir Oi!